Você que acompanha as novelas mexicanas com frequência em português pode não saber mais muitos dos nomes dos personagens não são os nomes originais alguns nomes são adaptados ou totalmente modificados quando essas novelas são dubladas já que há nomes na língua espanhola que não são nada comuns para nós brasileiros muitos não soam bem e acabam sendo modificados aqui no canal já fizemos até um vídeo sobre esse assunto e vou deixar um card acima para você ver peço que já deixe seu like faça sua inscrição porque agora vamos ver nomes de alguns personagens de novelas mexicanas que foram modificados por aqui começando citando a atriz Michele Rodrigues que na novela Amores Verdadeiros de 2012 interpretava uma personagem chamada Poliana só que o nome original da empregada de Vitória era Polita era assim que a personagem de Michele era chamada só que no Brasil acaba não sendo um nome comum falando ainda sobre Amores Verdadeiros outra personagem que tem um nome um pouquinho diferente do original é a Tomásia interpretada por Raquel Morel originalmente o nome da personagem é Tomassina já na novela Rubi de 2004 a atriz Ana Martim interpretava a mãe de Rubi na versão original a personagem de Ana Martim se chamava Refugio mas quando traduziram houve uma modificação e a costureira passou a se chamar Rosário você que é noveleiro achou que essa mudança foi necessária ou acha que a personagem poderia continuar se chamando Refugio deixe o seu comentário na novela Abismo de Paixão de 2012 Blanca Guerra deu vida a Almerinda uma das vilãs da trama e mãe do mocinho Damião o nome de sua personagem foi modificado também já que ela se chama Alfonsina no idioma original e Alfonsina é um nome nada comum para nós e até meio estranho né ainda falando de Abismo de Paixão vale mencionar César Évora que na trama era casado com a personagem de Blanca Guerra César só fez uma participação especial interpretando Rogério porém se trata de um nome diferente do nome original que era Rosendo na novela manancial que foi exibida entre 2001 e 2002 os atores Maurício Islas e Adela Noriega que interpretavam o casal protagonista tiveram seus nomes mudados no caso de Maurício cujo personagem era Alexandre tinha na verdade um personagem chamado Alejandro a Adela deu vida a Adriana mas na verdade o nome original da mocinha era Alfonsina e aí qual desses nomes você prefere? quem não se lembra da fofinha Isabel de Gotinha de Amor que foi exibida entre 98 e 99? Isabel foi interpretada por Andréia Lagunes e o nome dela não foi alterado mas sim o apelido já que ela era chamada de Belinha porém no México ela era chamada de Tchabelita em Amores Verdadeiros Eduardo Yanez deu vida ao protagonista Aguiar mas originalmente o galã era chamado de Ariaga além disso o primeiro nome original do personagem era José Ángel e na tradução ficou como José Ângelo Gostou? me conte se você lembrou de outro personagem de tramas mexicanas que teve seu nome adaptado no Brasil e já vá compartilhando o conteúdo com seus amigos continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal temos mais do mundo mexicano pra você aqui beijos pessoal até a próxima Tchau 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 Tchau